Bem-vindos a mais um Tipado do Précio Especial e no programa de hoje eu trouxe Canischiouti, Sessantotto, do Manfredi e do Calanguida. Na verdade essa aqui é uma série lançada pelo Silaudati lá em 2018. Começou em 2018, estava planejado para ser 20 números, mas teve um problema. Bem, teve todas essas questões da pandemia, então as quatro últimas edições ainda não foram lançadas na Itália. A história está mais ou menos pronta, não sei o que está atravessando e atravancando esse final da história lá para Sérgio Bonelli, mas enfim são 20 edições e que agora está vindo para o Brasil pela Editora 85 e pelo selo Loro Bono. Bem, para quem está vendo esse vídeo agora, no momento, no dia que eu estou lançando, ontem, ou seja, não, ontem não, antes de ontem, quinta-feira eu lancei, eu tive uma conversa com o Ricardo Lesbão, eu e o Rafael, a gente conversou sobre Canischiouti, que aqui vai sair como Primavera de 68, e sobre Conan Island, os dois, duas revistas, né, duas histórias do Gianfranco Manfredi, e que bem, assistam lá o episódio, né, a live que a gente fez, ou esperem, semana que vem eu devo estar lá para segunda, terça-feira, deve estar pronto o podcast, que é uma versão mais condensada, mais direta, sem grandes divagações. Mas enfim, a gente vai explorar um pouco mais os bastidores dessa história e mais para frente para fazer a resenha quando vier para cá. Nesse caso, nesse vídeo, eu quero falar sobre o início dessa série, as duas primeiras edições, que vai corresponder à metade do encadernado, que vai ser lançado aqui no Brasil pela 85 Loro Bono. Bem, essas duas primeiras, elas têm o desenho do Casalangda, mas as edições 3 e 4, que vai ser a segunda metade do encadernado, tem os desenhos do Pedro Mauro, que sempre que eu falo sobre ele, é meio dispensa apresentações, porque é um autor, um desenhista sensacional, que trabalha, já trabalhou para o mercado europeu, justamente para a Itália, tem muitos trabalhos junto com o Gianfranco, vez ou outra ele acaba voltando aqui, tem trabalhos independentes que ele fez aqui no Brasil, já fiz entrevistas, várias entrevistas, então procurem, conheçam o Pedro Mauro, sigam o Pedro Mauro, que é muito... ele é uma pessoa muito legal e muito interessante também de se acompanhar pelas redes sociais, as artes dele são sensacionais. Então, bem, essa primeira versão, esse primeiro volume, num total de 5, que a 85 e a Loro Bono vão lançar aqui no Brasil, vão ter... vão fechar de 4 em 4 revistas da Itália. O formato de publicação da Caniscote na Itália, ele é interessante, porque ele vem num selo diferente do selo da publicação normal da Sérgio Bonelli, ele vem por esse selo Aldati, que trouxe, entre outras coisas, Deadwood Dick, que vocês devem conhecer, que eu já fiz vídeo aqui no canal, e a Panini trouxe, publicou aqui no Brasil, numa versão grandona, em capa dura, trouxe também Mr. No e outras séries, né, aquele Mr. No Revolution, que é a releitura, a versão ultimate do Mr. No, e outras séries também que foram publicadas. Ela sempre publica no formato de banca, e isso é uma coisa muito legal, que aqui no Brasil eu queria que fosse mais... é que a gente tem um público muito pequeno, na verdade, mas eu queria que tivesse mais disso. Versão de banca, num preço... num formato bem mais barato, bem mais em conta de se fazer, né, da produção, mas também mais barato pra banca, 3,50 euros, que é um preço acessível pra um italiano, agora deve ter aumentado, eles também estão passando por vários problemas econômicos, mas 3,50 e o formato pra banca, pra livrarias, que é o capa dura, e aí eles se reúnem de duas em duas edições da Aldati, aqui a Aldati tem número... tem 60... 66, 68 páginas, diferente das 100 páginas da Bonelli, num formato um pouco maior do que o Bonelli, e menor que o formato americano, e aí eles juntam de duas em duas pra lançar a encapadura numa versão mais de luxo, e que foi semelhante ao que a Panini publicou aqui no Brasil. Então tem essas diferenças, eu acho interessante que o seu Laudati, ele traz propostas narrativas diferentes do que a gente veria nas séries tradicionais da Bonelli, e também ele permite uma brincadeira maior com a narrativa gráfica, possibilitando de forma mais livre essas composições mais soltas dos enquadramentos, diferente do que a gente vê naturalmente e normalmente nas revistas da Sérgio Bonelli. Bem, todo esse preâmbulo ou essa introdução para falar um pouco sobre esse selo, que é um selo diferente, com uma proposta diferente, mas trazido pela própria editora Sérgio Bonelli. Um detalhe interessante, na verdade é mais como uma curiosidade, a Sérgio Bonelli faz por esse selo Aldati, sempre esses encadernados, reunindo duas edições. Geralmente, como foi Canisquiot, como foi também com Deadwood Dick, era lançado primeiro a versão capa dura, voltada para a livraria, e que custa, na época custava 20 euros, só para vocês verem a diferença, como era bastante grande, e depois, seis meses depois, do encadernado em capa dura ser lançado, que eram lançadas as versões para a banca, que custam 3,50, ou seja, 7 euros perante os 20, que é a versão de luxo. Bem, acontece que nessa série específica, as histórias do Pedro Mauro, elas não foram compiladas nesses encadernados. Como se compila de duas em duas, a cada duas edições, a gente tem um desenhista novo, um desenhista diferente. O Pedro Mauro, no caso, faz as edições 3 e 4, e depois ele retorna para outras duas edições, eu não lembro que número que era, se é 9,10, ou algo assim. Mas a Bonelli nunca fez o encadernado capa dura dessas edições, não sei porquê. Essa história, essa ideia de fazer capa dura, depois lançar para a banca, ela funciona para os primeiros números, os dois primeiros números, e depois entra no formato mais padrão, de lançar primeiro a versão mais barata e depois a versão mais de luxo. Essa é a curiosidade, que as histórias do Pedro Mauro, a primeira vez que vai receber um tratamento mais de luxo, vai ser com a 85 e com a Loro Bono, aqui no Brasil. Mas vamos lá para a história. A Caniscote, ela vai acompanhar 6 amigos, são 6 universitários que se conhecem em 1968, em Milão, durante as manifestações. Nos anos 60, eles foram marcados por várias manifestações no mundo inteiro, reivindicações sociais, reivindicações étnicas, reivindicações dos mais diferentes tipos de liberdades. E aqui, em Milão, não era diferente. Começamos justamente numa invasão, numa campanha de alunos que estavam ocupando a faculdade, uma das faculdades de Milão, uma faculdade católica de Milão. Então a gente vê os alunos dentro das salas de aula, dos ambientes escolares, passando a noite, e eles estão simplesmente ocupando para manifestar, para reivindicar alguma melhoria, alguma coisa que está desenvolvido aqui na história. E é nesse cenário que a gente vai acompanhar, na verdade, o encontro dessas 6 pessoas. 6 pessoas bastante diferentes, uma da outra, que vão encontrar traços semelhantes, traços que vão aproximá-los, seja porque eles estão fugindo da polícia, ou com o tempo, isso acaba sendo ainda mais forte, eles têm algo em comum. Mesmo com diferenças sociais tão grandes de um para o outro. Uma garota que é super rica do lado de operários, de filhos de operários, que realmente estão passando por questões bastante problemáticas nessa época dos anos 60. Olha só essa sequência aqui de uma batalha campal na frente da escola contra a polícia. É uma sequência bem interessante de luta, de ações que são tomadas de um lado e do outro, ações violentas que são tomadas primeiro pela polícia e depois na tentativa de fuga e sobrevivência desses alunos. Mas é uma narrativa gráfica, dinâmica e bem envolvente que o Casa Langda proporciona. E aí, diferente do que eu imaginava a princípio, que ia focar justamente nesse momento, nos anos 60, ou pelo menos nos anos próximos, acompanhando esses seis amigos, a gente tem uma narrativa trazida pelo Manfred mais fragmentada. Se na primeira edição a gente está em 68 e ela termina com... não é um spoiler, com mais uma manifestação ocorrendo e agora uma foto dos seis amigos. A segunda edição ela vai começar 20 anos depois, em 1988, os amigos, esses seis amigos, eles se separaram, ou alguns se falam de uma forma ou de outra, outros faz tempo que não se encontram e eles vão se reunir principalmente por causa de uma das pessoas, essa garota loira, a Margui, porque ela descobre um fotógrafo, na verdade, esse fotógrafo que fez a foto dos seis amigos, ele faz uma exposição de novo, em Milão, e mostra todas as imagens que ele coloca sobre manifestações, uma exposição de fotografia que ele preparou, tem como foco essas seis pessoas, esses seis amigos que um dia ele tirou foto, que ele não sabia quem era, e ele queria saber a história, a vida por trás desses personagens que ele tinha encontrado há tanto tempo. A Margui descobre essa exposição e no momento que ela descobre vem uma necessidade de reencontrar esses velhos amigos e aí essa segunda edição é justamente o reencontro dessas seis pessoas, onde que eles estão, o que que eles estão fazendo, o que que aconteceu nessa diferença de 20 anos e a gente tem mudanças bastante gritantes e aqui só pela imagem dá pra perceber um pouco dessa transformação que 20 anos vão proporcionar. É bem legal porque assim, e aí eu acabo sempre voltando pro lado pessoal. faz 20 anos que eu fiz, que eu entrei na faculdade. Eu sou da turma de 2003 e eu tenho meus amigos, não converso tanto com eles, mas agora por causa do WhatsApp eu acompanho as conversas e o que que está acontecendo com vários grupos de amigos que eu fiz durante a faculdade. Mas passaram-se 20 anos. Nesses 20 anos alguns mudaram mais, alguns mudaram menos, mas a gente consegue por causa das mídias sociais atuais ter essa aproximação ainda que distante. É meio esquizofrênico esses tempos que a gente vive atualmente. O Carnescoach passando, se passando, a história se passando nos anos 60, ou seja, em 68 pra 88 a separação, a distância dessas pessoas é muito maior. Se você não tem o contato diário ou um encontro anual que algumas escolas acabam fazendo, você desconhece completamente, você não sabe o que que está acontecendo com essas pessoas que podem estar morando na mesma cidade que você, no mesmo bairro que você, mas, bem, o tempo acabou transformando tanto, nos afastando tanto que a gente não tem esse conhecimento. Essa é a busca da Margu nessa segunda edição. Isso é feito de uma forma tão interessante pelo Manfred que, poxa, o Manfred é um autor que eu já conheço, eu já considero um dos melhores autores atuais dos quadrinhos. eu gosto muito do tipo de texto, do embasamento que ele traz para todas as histórias que a gente, que chegaram aqui, pelo menos, que eu li pela Sérgio Bonelli. Nesse caso, e, bem, em todos os casos, ele demonstra um domínio da história muito interessante, tanto no quesito pesquisa, quanto no quesito construção de personagem. Em duas histórias, em 160, 130 páginas, que são essas duas edições, ele consegue pontuar, sem se aprofundar tanto, mas pontuar cada um dos seis personagens de uma forma tão interessante que ele me envolveu à busca pelas seis pessoas que estão, não estão desaparecidas, mas estão vivendo suas vidas de forma tão separada do que poderia ser. Na verdade, esses seis amigos, eles se encontram, a gente só vê o encontro deles nessa edição número um. A gente não sabe necessariamente qual a... se eles só se encontraram aqui, depois nunca mais se viram. Mas existe uma construção de história, de background dos personagens, que não é mostrado especificamente ou diretamente, mas é uma forma passada para o leitor, pelo menos para mim, que eu conheci essas seis pessoas, eu queria saber onde que elas estavam, eu me envolvi com a busca da Margui, por que que ela foi buscar e qual que... as motivações dela. E também as motivações dos outros personagens por quererem ou não se encontrar com esse... se reencontrar. Foi sensacional, porque, tipo, são personagens completamente desconhecidos, que eu acabei de conhecer, mas que o Manfred escreve de uma forma que a gente faz parte. O leitor acaba sendo o sétimo amigo desse grupo e ele acaba fazendo parte da história. Foi... é... sensacional. Eu gosto muito do autor e eu senti mesmo essa aproximação com eles. Enfim, esse foi Canscote. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assim, o Chapeau do Preço lá no Facebook. Me sigam no Instagram, na roupa pra sugáudio, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem o Fortaleza Quântica, que é o podcast onde eu e o Rafael a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz várias entrevistas, tem várias recomendações. Como eu disse, a gente fez uma live na quinta, na última quinta-feira do mês, agora de setembro de 2022, sobre os... as duas... os dois projetos que, no momento que esse vídeo está indo ao ar, estão abertos pelo Catarse. Se ele já... já há duas, três semanas depois, é só procurar no site ou entrar em contato com o pessoal da Editora 85 pra adquirir esses... o Canescoach ou o Coney Island, mas aí o Coney Island vocês ficam sabendo melhor lá na live ou no podcast que também vai ser publicado do Fortaleza Quântica. Procure Spotify, Anchorage, qualquer outro agregador de áudio. Tem o link da Amazon, qualquer compra, o link da Amazon ajuda muito o canal. Canescoach vai ter na Amazon mais pra frente depois que o produto tiver... a revista tiver sido publicada pela 85. Aí ela coloca também nesse tipo de venda do Marketplace. Mas qualquer outra coisa que vocês forem comprar, comprem através desse link que vai ajudar bastante o canal a trazer sempre coisas novas, atravesar sempre quadrinhos diferentes. Enfim, essas edições, elas têm vários textos, tanto do Michele Maciero, que é o editor, quanto do próprio Gianfranco, falando sobre a história, falando sobre os bastidores, tudo isso vai estar nessa versão da editora, na versão nacional que vai ser publicada, além de outros extras que o Ricardo do Lesbão já tinha comentado pra gente. Enfim, vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. E bons quadrinhos. E bons quadrinhos.